Salve rapaziada, um pouco de Postscripton no servidor brasileiro E rolando uma partida onde o time americano avançava muito rápido Vocês vão ver ao longo do jogo que eles estavam indo uma bandeira pra outra Jogando super organizado e o nosso time ia tentando se recompor Até que na última bandeira a gente conseguiu montar uma defesa, faltavam 20 minutos E aí no finalzinho, faltando 5 minutos, aconteceu algo inusitado Mas foi um jogo bem bacana, divertido E o time americano pressionando muito bem Saquem só Olha o bandeira, o bandeira Tô voltando aqui pra bandeira Ah rapaz Eita, me pegaram É eu que te mantei Caraca, tô morto Eu tô com o dedo solto aqui, velho No MSP dos caras, mais um ali Dá nada, dá nada O Matheus tá aqui, ele vai destruir a... Merda, deixa mais um, velho Só tem mais um no nosso rali Cuidado hein, caminhão Cuidado hein, caminhão O negócio é que tá Ó, MSP deles caiu, tô voltando MSP down hein Boa Matheus, boa Inimigo aqui em mim Inimigo aqui em mim A morte Acabaram com meu trunk aqui Tamo voltando, tamo voltando Passei por você Caraca Oi, falou com o meu É, é, aquela hora que eu passei por ti ali Eu tava no trunk, entendeu Aí tu atirou em mim Não atira Não, não atirei não, pô Eu tava ali brigando lá na bandeira Com três carinhas Ah tá, alguém atirou Alguém, nossa, atirou em mim Não é Eu acho, eu acho que foi inimigo Porque você, o trunk tá parado Bem pertinho de onde eu morri, velho Não, não, não Eu tava trazendo Matheus, dentro da casa Quando eu tava trazendo o meu pai Spawn Alguém atirou em mim Não era inimigo Ah, filha da puta Também, ó Vou, vou botar o meu MG aqui em cima No, no, na casa Aqui, Pio Ô, líder O MSP dos caras tá perto do Babylon ali Um pouquinho mais pra baixo Um pouquinho mais pra baixo Um pouquinho mais pra... Peraí que eu tô brigando com os caras Um pouquinho mais pra baixo Ah, tem duas entradas né, tem duas pontas É, tá aqui na minha frente Ó, inimigo ali entrou numa casinha bem perto da smoke Na bridge Caiu, caíram Tô vendo o caminhão deles, hein Ó, inimigo vai atravessar a ponte, hein Não, não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá na bola na cara deles É bem aqui, Ulisses Não avança muito, não avança muito Pô, preciso de ajuda aqui na ponte, hein Avança alguém mais aqui da ponte, eles devem ter um respawn e MSP desse lado aqui, ó Beleza, chegando aí Já tá caindo a bandeira pra eles, ó Inimigo não tem nada da casa Isso é nosso, é nosso, é nosso, a telhada é nossa Que susto, tem quatro Tem um squad inteiro, ó Tem três malucos na margem direita do nosso lado NW, 320 Tão na mata Isso aí Já entraram na mata Tem inimigo se aproximando, vamos marcar aqui novamente Ó, MSP não tá dando pra spawnar Tem inimigo perto da MSP, velho É, eu acho que é isso Ai, o sniper me pegou Vai, 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 vai A casa aqui que eu acho que eu tiro que matou meio detrás, cara Ó, e a bandeira, tem alguém lá, velho? Eu joguei na bandeira Ninguém na bandeira Não precisa me levantar, só tenta pegar o trunk e jogar ele lá pra estrada do Rio ao norte Ó, caiu em, bandeira Caralho, atualizaram Em cima do teto morreu, vamos bandeira, bandeira Tô indo, tô indo Pega o trunk ou vai pra bandeira Bandeira, bandeira Tá, tá, nós estamos descendo ela Tá, tá descendo, tá descendo Tá, vem Consegue entrar e mijar na bandeira? Tô entrando Bandeira tá travada, rapaziada Pode ter alguém dentro da casa aqui, rato, cuidado Tô no primeiro piso da casa aqui, perto da ponte É, mas a bandeira não tá subindo mesmo com três pessoas aqui, hein Tô na bandeira Bandeira virando pra gente Boa Aguenta aí, Igor Vou te levantar Os me viram Subindo pra gente Quem é? Quem é que tá deitado aí no chão? Eu, eu, eu Ó, ainda tem gente Vindo de norte lá Inimigo deitado, ó O médico tá vendo alguma coisa de inimigo aí na trincheira? Não, acabei de chegar aqui numa casa mata Sem contato Sem contato Seu norte Dá mais um Levantiu Cadê esse desgraçado? Tão vindo de norte, rapaziada Tem três descendo Eu caí Cai Chegou no outro marcado E um correndo na rua Tava fora da casa, morreu. Morreu, morreu, morreu. Matei, viagem. No mapa, não dá pra cá, tem inimigo. Acho que o respawn deles tá por ali. Inimigo é o norte, indo pra bandeira. Descendo. Morreu, morreu. Esse mesmo. Oi. Sutei um barulho de granada aqui dentro da casa. Tá caindo pra eles. Tá na porta. Nossa, pode. Tem dois na porta. Aqui dentro da casa. Não mandei. Vai entrar pela porta dos fundos da casa. Não dá pra trás, esperando vocês. Dá give não. Não, vou levantar aí. Um abatido dentro da casa. Ó, deve ter alguém nas nossas costas aqui, hein. Tá give não, cara. Tá daí, tá daí. Tá doce do lado aí. Tá doce do lado aí. Outra batida dentro da casa. Por trás de vocês aí. Caiu, caiu. Levanta o Angelus ali, ó. Vou tentar levantar. Me pegou. Eu vou, 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 vou. Ah, mano. Outra batida dentro da casa. Vem, entra. Entra na bandeira, rapaziada. Nós estamos perdendo. Tô entrando, tô entrando. Tô aqui dentro. Vem aqui, eu também. Isso, isso, tem gente norte, norte, norte. Tá descendo, tá descendo a bandeira. Isso aí, vamos segurar. Só mais oito minutos. Mais de oito minutos. Tô entrando pelo sul. Tô entrando pelo sul. Não atira. Igor, Igor, avança pra bandeira, velho. Avança pra bandeira. Tem um na casa, tem um na casa. Para, para o MSP, pra descer rapidão. O que que esse cara tá fazendo, mano? O cara vai dar outras quais. O cara fala gringo que tá no caminhão. Rato, aí, 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 Rato. Cuidado. Não, velho. O que o cara tá fazendo, mano? Caralho. É gringo, é gringo, é gringo, é gringo. Não, mano. Saiu o caminhão e revu aí. Puta que pariu, mano. Que engraçado, velho. Troquei com ele, troquei com ele. Começa lá em cima. Puta, agora pudeu. Ah, já é. Ah, caralho. Puta, que pariu. Cacete.